O Samba A mais alta sociedade E mais ainda o nosso samba desacata Quando tem o requebrado dos quadris de uma mulata Oi, tem que ter o samba Pra ser samba brasileiro Tem, tem, tem que ter pandeiro Tem que ter pandeiro O samba, pra ser samba na batata Oi, tem que ter mulata Tem que ter mulata O nosso samba faz vibrar toda a cidade Desde o morro a mais alta sociedade E mais ainda o nosso samba desacata Quando tem o requebrado dos quadris de uma mulata Oi, tem que ter O nosso samba faz vibrar toda a cidade Desde o morro a mais alta sociedade E mais ainda o nosso samba desacata Quando tem o requebrado dos quadris de uma mulata Oi, tem que ter o samba Pra ser samba brasileiro Tem, tem, tem que ter pandeiro Tem que ter pandeiro O samba, pra ser samba na batata Oi, tem que ter mulata Tem que ter mulata Tem que ter pandeiro brasileiro Tem que ter mulata Tem que ter pandeiro brasileiro Tem que ter mulata Que desacata Tem que ter pandeiro brasileiro Tem que ter pandeiri Tem que ter pandeiri Obrigado.